48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, e o mano Michael Douglas... E aí galera, beleza? Urso Parga Menar, trazendo pra vocês The Forest, e galera, hoje, é um viadinho, e galera, hoje aqui no The Forest eu vou tentar sobreviver, exatamente, é um jogo de sobrevivência que acho que todo mundo aí já conhece, já vi em vários canais, e hoje eu vou tentar jogar isso aqui, faz tempo já que eu tenho ele, mas antes era cheio de bug, cheio de não sei do que, de atar, de atar, e cheio de coisa, eu jogava ainda, mas eu não gravei, eu só joguei ao pé, ao pé, tá sujo esse pé hein, tipo, aqui eu controlo meu batimento cardíaculo, as paradas todas, e blá blá blá, isso aqui é assim, então eu vou apertar aqui, beleza, beleza, vamos cair em cima do guaxinho já, eita, e aí, cadê o guaxinho, eu sei, ah, vai praga, pegar esse bagulho aqui, que é pra fazer bombô, acho, não sei, é, mas galera, eu realmente não sei jogar isso aqui, pensar jogar mais é o Zulu, o Zoraki, eu realmente não sei jogar isso aqui, eu só sei que tem uma praia, ele tem um acampamento deles que eu acho que tem um machado, alguma coisa assim, não lembro, não acho que eu achei aquele machado antigo meu, porque é fácil de pegar, se ele não sai correndo é fácil, ó um corpinho aqui ó, perto dessas coisas que você vai mais achar corpo, dá pra fazer umas paradas aí, que eu não sei o que que é, como é que é pra gente fazer, lá esquerda, tem receio, saiu andando eu não sei se o avião cai em parte diferente do mapa ih, tem um cremado aqui, eu não sei se o avião cai em parte diferente do mapa, que note que ele cai certinho ó, tem umas queimadinhas aqui, ai ai, achei que era um tablet, caraca mas, acho que tá diferente do que eu joguei agora pouco, eu tava jogando um pouquinho aqui pra mim ver se tinha melhorado, eu não consegui fazer quase nada, eu consegui fazer eu morrer duas vezes e acabar o jogo, mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui, vou tentar fazer uma casa pra mim, eu não sei onde que é o melhor lugar, eu sei que vou quebrar esse aqui e pegar a caveirinha, quebra, eu já peguei o graveto e pegar a caveirinha, vamos fazer uma casa então aqui, vai ser aqui mesmo, não tem lugar especifico pra fazer, vamos ter de matar a esquina ah, deixa ai, tem um riozinho, vamos equipar essa varetinha aqui, 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 vamos equipar essa varetinha a truta, a truta 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 que desgrava de um peixe foi tão difícil pescar um peixe eita praga não pega um não pega no seu pescador não tem peixe aqui pra cá o peixe vai lá errei que praga ah moleque quem diz que não pega um peixe tem mais aqui que droga pega esse peixe tem mais um peixe eu me... me... 10 gramas de um peixe só mais um errei puta que pariu vai tomando zóio que peixe miserável nossa 10 horas pescando aqui então galera então vamos fazer nessa casa aqui vamos fazer aqui do lado do avião mesmo deixa eu ver aqui tá eu preciso não isso aqui eu tenho que fazer isso aqui eu tenho que fazer aí ó até os bichos já não não vem aqui sabem que não é só um do mal vamos fazer um desses aqui também vamos fazer um desses aqui também pra cá vamos fazer um desses aqui pra cá também eu não tenho itens mas tá beleza vamos fazer nessa casinha adicionar o bar girls aqui essa casa pode ser essa mesmo essa shelter aqui fazer essa shelterzinha aqui mesmo beleza eu tenho que cortar madeira agora cortar madeira cadê? então galera eu vou dar aquela aceleradinha no vídeo que vocês já sabem que eu gosto muito de fazer eu acho que vai apertar né eu vou dar aquela aceleradinha aqui no vídeo então vamos lá valeu fui vamos lá Bom galera, eu tô vendo que vai demorar muito aqui, então eu vou dar uma aceleradinha aqui, rapidinho, bem rapidão aí mesmo, e já volto, não vou dar acelerado não, vou fazer um corte tá, vou fazer um corte no vídeo então, e vamos lá, beleza, falou, até daqui a pouco, então galera, eu voltei aqui, minha casa já tá quase pronta, só falta uma árvore, já vou cortar ela aqui, e eu fiquei um pouco tempo, eu tô cansado, vou beber um bagulho aqui, tô com fome, eu vou precisar comer alguma coisa, mas deixo daqui a pouco, preparo ali, então, eu passei só uma noite aqui, fazendo essas paradas aqui, cortando essas árvores, passei uma noite no jogo aqui, cortando uma árvore aqui, mas foi rapidinho, até que não demorou muito, achei que ia demorar mais, mas não demorou, só uma meia hora pra nós jogando isso aqui, cortando uma árvore, e não aconteceu nada demais, os bichos não apareceram, os bichos ficaram quietinhos, é, falta dois, tá aí, tá pronta a casa, boa, agora tem, a porta já tá, aqui, vamos salvar aqui, então, tá salvo, é, não, eu tenho que preparar um lanche, vou preparar um lanche aqui, ó, vou ficar meio longe, que eu já me queimei umas par de vezes nisso aqui, vou colocar um negocinho aqui pra ferver, e praia, não tá sendo aquilo lá não, aí, eu acabei de fazer isso aqui, esse monte de braço aqui, ó, acabei de fazer, eu matei um bicho, tava caindo no chão, estourei ele, e ele me deu mais um, mais dois braços, deixa eu ver se tá pronto aqui, tá pronto pra arrancar, ele já arranhou, agora é pra sussar, tomar cuidado com a força aí de casa, com a sua agulha, mas beleza, então, é, deixa eu ver o que que tem mais pra fazer aqui, uma campfire, eu não quero fazer uma campfire agora, é, basic survival, aí, vamos, as casas eu já tenho, a chapa eu já tenho também, isso aqui, isso aqui eu não vou fazer agora, mais tarde, janela, e agora? acho que eu coloquei, vixi, coloquei lá fora, cancela, deixa eu ver o que tem mais aqui, ah, tem muro, tem, tem tudo aqui, dá pra fazer isso aqui, nossa, tem, quase um bagulho, tá bom, vou colocar um bagulho aqui, essa parada aqui, alguns bagulho já coloquei, tá, mas vamos dar um rolê, não tenho nada pra fazer, vamos fazer um molotage aqui, ó, não sei qual certo que é, mas acho que é vermelho, ô, drago, eu bebi, acho que é esse, e esse, aí, ó, cocktail molotage, beleza, cadê esses filhos da mãe, vai que não se pôr da nem a mão, vamos ver se pega fogo ali na, na, na coisa deles, mais um corpo ali, já pego, iiii, vandalou, iiii, não quero fogo não, pô, ia pegar, né, pegando fogo assim, seria massa, mas galera, é, eu não sei o que fazer nesse jogo, sei que tem que sobreviver, e o resto eu não sei o que tem que fazer aqui, caveirinha, cadê a caveirinha, aqui, ó, cachorro latindo, ei, que da uma mãe, mas galera, eu não sei o que fazer mesmo nesse joguinho, eu, sei que tem que sobreviver, porque eu vi algumas gameplay dele, mas, de resto, eu não sei nada, entendeu, então, eu vou jogando aqui, vou aprendendo também, um acampamento aqui, mas será que é dos bichos, só que os bichos já comeu todo mundo, tá bom, tem uma caverna ali, panela, entra aí, ei, cacete, uhul, cheguei uma casa, vamos pegar essa panela aqui, tem comida, não tem comida na panela, tá bom, parece que era uma coisa que, não é nada, eu, pelo que eu vi, tem uns contenders aqui pra frente, pelo que eu vi, pra cá, eu não tô achando nenhum bicho, não achei nenhum bicho ainda, nesse jogo, nessa partida, as contenders é pra frente, não, não tem nada a fazer aqui, bom, eu, eu não sei jogar isso aqui, eu vou, vou chamar o Zulu pra jogar, vou ver se ele, vai jogar comigo aí da próxima vez, eita, tem mala voando, e eu vou ver se ele quer jogar aí, daí nós jogamos multiplayer, mas, eu não sei quanto tempo, que deu essa gameplay, opa, dinheiro, o que eu faço com dinheiro aqui, o que eu faço com dinheiro aqui, vamos ver aqui, chocolate, malhinha rosa, vamos ver o que é malhinha rosa, deu nada, tá, eu vou pegar isso aqui, eita, peguei, aqui, o remédio, mas, eu vou ver aí com a piazada, se eles vão querer jogar, e, o Zulu aí, tal, o Zorak, o Zorak, eu acho que não tem, o Zonvito, eu acho que não tem esse jogo, mas eu vou ver com eles aí, e qualquer coisa a gente joga aí da próxima vez, era ser bem melhor, que ele sabe o que fazer, pega, pega, pô, ué, que droga, eu errei, vem aqui, vem aqui, pô, não pego, peixe, nem fico errando, é isso que eu pego, errei, pô, olha o coelho dentro da água, coelho, cuelho, aqui, coelho, caraca, não pego um peixe, mas, então, galera, eu vou ficando por aqui, foi só um vídeo só pra, pra ver só, como eu fiz, era, ah, não pego um peixe, foi só um vídeo pra ver como é que era o jogo, Eu não tinha visto ainda a atualização Tá bem difícil de pegar peixe Vou ter que fazer uma varinha de pescar Droga Não pega um peixe Mas então galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado pra acabar Pra acabar, pra acabar Pra acabar, desgrava Aí, peguei Por vocês eu vou Açaí Boa Tá, saiu correndo Vamos pegar isso aqui Passar o peixe Vou mostrar esse peixinho aqui rapidinho Esperar aqui fritar o peixe É então galera, gostei por aqui Valeu, até a próxima E... Aça e peixe É o peixe mais difícil Até aqui Até a próxima, valeu e tchau